Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou tentar secar flores e folhas no ferro. É a minha primeira vez, então, aqui já tem esse pano aqui, ó, e eu vou separar esse pano só pra fazer isso, essa toalhinha aqui. Então, com a toalhinha, eu coloco... Essa aqui é uma plantinha que eu peguei na rua, isso aqui, ó. Aí eu faço assim e vou passando o ferro. O ferro já tá aqui esquentando, tem que passar o ferro bem quente. Vamos fazer essa experiência pra ver se dá certo. Aí vai fazendo assim, ó. Pode dar uma apertadinha. Não sei se vai dar certo. Estou curiosa. Ó. Aí vai fazendo isso até... Deixar um pouquinho. Aqui o raminho. Hum! Não é que deu certo? Ó, tá sequinho e ficou verdinho. Agora, vamos fazer com o alecrim pra ver se dá certo? O alecrim... Nossa! O alecrim, ele demora. Sai um cheirinho. O alecrim, ele demora. Ó, ele ainda não secou. Vamos tentar fazer com a lavanda pra ver se a lavanda também demora ou é mais rápido. Coloquei junto. Ó, a lavanda... Ai, tem que tomar cuidado. A lavanda secou, ficou assim. O alecrim é duro na queda. Ele ainda precisa ser secado. O alecrim demora mais do que a lavanda. A lavanda também demora um pouquinho. Agora, eu vou fazer o teste com essa florzinha aqui, ó. Vamos ver como que vai ficar. Essa florzinha aqui, ela demora muito secar. Acho que por ela ter muita água e ser mais sensível, ó, ela demora. Ainda não tá seca. Eu acho que eu vou terminar de secar ela no livro. Agora, vamos ver essa aqui, ó. Eu peguei também no mato, na rua. Aí, aqui, eu peguei a folha da taioba. Ela já tava meio amareladinha. Ela demora também secar no ferro. Essa aqui, que eu achava que ela ia secar super rápido. Ela também demora secar no ferro. Eu acho que o que seca mais rápido é essa aqui, que eu não sei como que é. Essa aqui, ela seca super rápido. Eu peguei ela na rua, com esse galinho aqui. Então, assim, essas aqui, eu vou terminar... Olha, ficou bonitinha. Mas ela não tá seca, não. Eu vou terminar de secar no livro. A lavanda também secou. O alecrim, ele demora a secar. Então, assim, eu acho que não vale a pena secar no ferro. Energia tá muito cara e ficar secando, elas demoram. A não ser que é uma flor muito delicadinha e você dá uma pré-secagem e depois colocar pra secar dentro do livro. Aí, até pode ser que, né, como essa daqui, que eu não sei como que é secar ela no livro, sem fazer isso aqui com ferro. Mas eu vou tentar colocar uma dentro do livro pra secar, só pra ver como que fica. Mas, a princípio, ela ficou bem bonitinha, assim. Então, eu acho que não vale a pena secar no ferro e tem que ter muita paciência, demora e a energia tá muito cara. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!